Adelino, sabe que todas as vezes que eu venho a Cozinhas Inteligentes, eu fico observando a colocação que vocês fazem de todas essas peças em mármore, em granito. Fica bonito? Muito lindo. Esses detalhes também das laterais, né? Sim, isso é um trabalho que nós fazemos, tá? É da Cozinhas Inteligentes, uma empresa da Cozinhas Inteligentes que vai te fazer a parte de pedra, de mesa, de piso. Quer dizer, faz tudo. O que você precisa de mármore e granito, nós temos. Não só a parte de armários, né? Mas granitos e mármore também. Armário pra cozinha, pro quarto, qual a vantagem? A vantagem é que você compra tudo num lugar só, uma mão de obra só. Fica mais tranquilo, né? Meio mais tranquilo, né, Jô? Então tá aí, é uma super dica. Faça um tour pela Cozinhas Inteligentes, que eu tenho absoluta certeza que você vai gostar. São vários modelos. Todos os vendedores estão aptos pra te atender, porque eles são projetistas. Então vão fazer pra você o projetinho no computador rapidinho, vai deixar tudo bonito. Se você quiser um dormitório, tem esse que nós estamos conferindo. É o dormitório Delano Atuale. Delano Atuale. Do jeito que você tá vendo, nós vamos fazer o seguinte. Esse dormitório, R$ 180, um metro quadrado colocado na sua casa. Você vai ter direito a um componente interno a cada metro quadrado. E uma promoção que você não pode perder. Se você comprar acima de 10 metros quadrados, você vai ganhar uma cama de solteiro como essa que tá aparecendo aí, mas de solteiro. Certo. Acima de 20 metros quadrados, você vai ganhar uma cama igualzinha a essa. Maravilha. De casal. É só vir aqui, você que tá fazendo orçamento. Não fecha outro lugar ainda, não. Vem aqui conferir nossa prestação de serviço. Vem conhecer a Cozinhas Inteligentes, que eu orando que você vai fazer um ótimo negócio. De segunda a sábado. Das 9h às 20h. Domingo. Das 10h às 18h. Avenida Rebouças 2.210, até as 10h da noite. Até as 10h. Rua Antônio de Barros, 2014, Tatopé. Avenida Paz de Barros, 956, Namoca. E Shopping Tilara Bicanduva, com o telefone 3061-1393. Cozinhas Inteligentes, não perca. E Shopping Tilara Bicanduva. E Shopping Tilara Bicanduva. E Shopping Tilara Bicanduva. Obrigado.